De volta ao canal Égua do Livro Bom, a super indicação não só para as crianças, mas para nós adultos. Qual livro? Opa! A Bolsa Amarela, da Lígia Bonjuga. Bom, é um livro que foi premiado como o melhor para a criança, traduzido em vários idiomas, ensinado no Brasil, na Bélgica e na Suécia. Bem, é o romance que conta a história da pequena Raquel, que ganhou essa bolsa amarela. Bem, a trama também vai ocorrer numa briga de galos. E outros personagens que fazem parte desta história, deste romance, o primeiro é um galo chamado Terrível. O Terrível não queria participar de briga de galo, mas era obrigado pelo seu patrão. Bom, o segundo era um guarda-chuva, que se quebrou, porque achava que era um paraquedas. O terceiro, bem, é um alfinete que achava que era útil para o rei. Essa história fala mais ou menos, sim, da pequena Raquel, que tinha vontades crescendo dentro dela e ela não sabia o que fazia, como fazer, bem assim. Vontades, quais vontades que ela tinha crescendo dentro dela? Primeira vontade, de querer crescer. Segunda vontade, de ter nascido menino. Terceira vontade, de ser escritora. Bem, de cara eu me lembrei da minha infância. Na época eu queria ser escritora, mas era coisa de criança e meus pais nem ligavam para isso. Achavam que era besteira, tinha que estudar, tinha que passar de ano. Mas, quando eu cheguei na adolescência, na escola, bem, com as leituras obrigatórias, eu comecei a tomar gosto, vontade, sim, de fazer um livro. Escrever várias histórias, de preferência contos, porque eu adoro contar histórias. E adorava contar histórias. Então, eu me lembro que eu tinha um caderno e eu escrevia tudo o que eu anotava. E as leituras obrigatórias, de grandes escritores e autores, como Rubin Alves, como Cecília Meirelles, me fizeram viajar em tempos atemporais. Bem, como adulta, na época da faculdade, já era bem diferente. As leituras eram de livros técnicos. Mas eu nunca deixei de lado as leituras que me faziam viajar pelo tempo. Que eram leituras de contos, o que sempre me deixou meus olhos bem brilhantes. Lembrei também que uma vez eu fiz uma história que falava sobre a amizade de um besouro e de uma joaninha. Bem, não, de uma borboleta e de uma joaninha. Eram amigos e a borboleta, ela queria levar a joaninha para outros locais. E a joaninha só ficava no chão. Um dia, a joaninha descobriu que ficar no chão não era muito interessante. E ela quis voar. E a pequena borboleta levou para um voo lá, bem alto. Só que quando a joaninha chegou de volta, ela achou que deveria ficar, é mesmo, na terra. E a borboleta foi embora. Achou que era demais. Queria descobrir o mundo, já que a joaninha não queria. A amizade entre elas nunca morreu. Todas as vezes que a joaninha olhava para o céu, ela tentava buscar a sua amiga borboleta. E todas as vezes que a borboleta olhava para o chão, ela tentava ver onde estava a dona joaninha. Bom, espero que você possa ler o livro na íntegra, que eu amei, ok? E que desperte em você, quem sabe, o desejo de ser escritora. Tchau!